é boa noite meus amigos aí ó cachorrada bruta aí ó como é que tá aí oi tudo sujo olha o resultado aí ó olha o resultado aí dentro ó diz que meu cachorro meus cachorros não acua tatu né a santana santana alguns povos fica dizendo que meus cachorros não acua tatu não sei o que ele acuara esse aqui ó foi no mato fechado não foi no mato aberto não viu a radinha aqui não brinca não é só assim mas não brinca não não contar na caçada viu isso aqui é do mesmo jeito jacaré ó tô aqui sozinho na caçada ninguém quis ir mais eu mas o resultadozinho graças a deus deu certo a caçada foi ótimo tá sendo ótimo viu cachorrada bruta aí ó para quem desacredita dos meus cachorros tá vendo aí né mãe resultado eu manda a senhora cuidar dos meus cachorros ó é para isso mesmo me empurrar e fazer o resultado ó brigadão minha mãe para cuidar dos meus cachorros que eu tô passando a semana toda trabalhando rapaziada aí só posso encaçar de final de semana sexta sábado aí eu mandar mãe cuidar dos meus cachorros botar água mas essas coisas né e ela faz bem direitinho os cachorros saudáveis aqui ó chamou bonito no buraco aqui ó brotão fechado agora vamos vamos para as áreas vamos sair na varida lá para vamos vai embora caçado para mim acabou aquaram tatu vamos descer daqui para lá se eles achar outro e dá certo né aqui é aonde os caçador aqui já tinha quadro um a quadro um rapaziada aí o tatu tava vazio mas é mais difícil acabar arrancar um tatu sozinho né é mais difícil mas deu certo ó cachorrado aqui deu trabalho no buraco para tirar isso né tirei só um rebaixo aqui por cima e tava bem rasinho graças a Deus claro raso eles tiraram ele daqui de cima ó aquilo lá passa a vareda onde eu tava eles tiraram daqui tem uma torre bem aqui eles tiraram ele para cada torre aí vinha descendo 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 até chegar aqui a distância é boa daqui para lá viu e deu trabalho deu trabalho é isso aí rapaziada deixa o like se inscreve no canal compartilha com seus amigos aqui é amigas da mata né mas meus amigos não querem caçar mas eles dizem que os cachorrinhos não presta aqui ó ó a rede deles ó interessado na caça são as máquinas esse aqui ó 150 que eu dei nele foi 150 esse aqui ó para mim já valeu a pena desde o dia que eu comprei ele ó e agora ele tava cada dia melhorando mais perdi meu cachorro branco mas eu arranjei já tinha esse aqui o rajado você já conhece e tinha esse vermelho aqui que é o jaque não tinha não comprei ele de um tida tida da minha namorada comprei ele por 150 porra não sei o que dá 150 no cachorro mas tá aqui ó tá mostrando resultado né na caçada que basta ele tá aí e é novo viu não tem dois anos não é isso aí rapaziada deixa o like se inscreve no canal compartilha com seus amigos viu vamos crescer esse canal bater a meta de 600 inscritos agora que graças a Deus já chegou 500 muito obrigado a cada um inscrito aí que se inscreve viu que curte que comenta meus vídeos tamo junto viu valeu